Fora da Sala Setembro é um mês importante para o meio ambiente. Tem o dia do biólogo, do cerrado, da Amazônia, dia internacional da preservação da camada de ozônio, pela limpeza da água, tem o dia da árvore e da defesa da fauna e também tem o dia mundial sem carro. Aqui no Unisantana, nossos professores e alunos participam de ações fora da sala para transformar teoria em prática a partir do NASA, o Núcleo de Ação Socioambiental, coordenado pelo professor Jônatas Januário. Uma das atividades é a parceria com o Parque Estadual Juquerim para realizar a operação de limpeza do reservatório Paulo de Paiva Castro. O NASA participa fazendo o projeto com os alunos, várias atividades com os alunos dentro da faculdade e também a ideia é não deixar aquela coisa teórica e levar os alunos a questões práticas. Então, a gente conseguiu esse link para ajudar nessa limpeza da represa. Até porque muitos andaram de caiaque, conheceram a represa, muitos não tinham conhecimento sobre o local e de onde vinha a água que eles bebiam aqui em São Paulo. Então, eles tiveram contato com várias instituições. E assim, você percebe a alegria no rosto, como eles gostam do projeto, como eles curtem um momento e voltam diferenciados. Muitos alunos nos procuram, agora com os ex-alunos regressos, querendo participar dessas atividades também. Então, a ideia é não levar só os nossos alunos, mas abrir espaço para os outros também. Porque uma vez que você participa de um movimento como esse, se sente pertencente àquilo. Então, você continua o aluno conectado ao ensino superior. Então, é um evento muito grande, mobiliza toda a região, desde as prefeituras, corpo de bombeiros, polícia militar ambiental, voluntário, instituições de ensino. Então, a gente faz esse mutirão de limpeza, dessa parte da represa que está dentro da unidade de conservação. E a gente retira de tudo. Desde plástico, sacolinha, garrafa pet, rede abandonada, mas a gente encontra também sofás, pneu, calota de carro, conta de tudo na represa. Estamos fazendo a nossa parte, contribuindo para a conservação desse importante manancial. O Parque Estadual de Juquiri está em uma área de manancial. Então, tem 50 nascentes. Algumas delas vertem para o sistema cantareira. A gente também consegue despertar nas pessoas esse sentimento de pertencimento local. A comunidade faz parte desse processo, desde a organização até a execução, o dia do evento. Então, vem bastante voluntário. Vem a pessoa que vem para pegar a sacolinha e pegar o lixo na beira da represa. Vem a gente ajudar a cozinhar. Vem a gente auxiliar na organização. Então, é bem legal. O Parque Estadual Juquiri foi criado em 1993 e preserva as áreas de mananciais do sistema cantareira. É considerado o último grande remanescente do cerrado, preservado na região metropolitana de São Paulo. E a represa Paulo de Paiva Castro é um dos reservatórios do sistema cantareira, que abastece 8 milhões de pessoas aqui na nossa região. Agora, ficou mais fácil entender porque cada um de nós é responsável por ações que ajudam a preservar o meio ambiente. Unisantana. Une você a um mundo melhor.